Boa tarde a todos. Então, vamos dar início, então, à sessão pública de defesa da dissertação de mestrado da nossa aluna do Programa de Pós-Graduação e Nutrição Humana, Érica Soares de Oliveira Patriota. O título da dissertação da Érica é Prevalência Mundial de Ingestão Insuficiente de Iodo na Gestação, Revisão Sistemática e Metanálise. Para isso, então, eu quero já de antemão agradecer a presença da banca, então quero apresentar a banca. Então, nós temos, né, o professor Anderson, formado em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em alimentação e nutrição pela Unesp, doutor em Ciências Médicas pela USP, professor do curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, trabalha hoje atualmente nos temas, né, de avaliação nutricional, micronutrientes e dietoterapia. O professor Anderson também é nosso parceiro no estudo multicêntrico da deficiência de iodo. Quero agradecer mais uma vez a participação do professor Anderson. Quero também agradecer a participação da Ana Cláudia, também nossa parceira, já participou da qualificação da Érica, né, Ana Cláudia é enfermeira pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, é mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana e doutora em Ciências da Saúde pela UNB e pós-doutora em saúde coletiva também pela UNB. A Ana trabalha, então, na Vigilância Epidemiológica da SESDF e ela também é pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia e Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Quero me apresentar, sou Natália, sou professora da Universidade de Brasília, Departamento de Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana, sou orientadora da Érica e também gostaria de apresentar a professora Vivian Gonçalves, também é professora do Departamento de Nutrição e orientadora do Programa de Saúde Coletiva, que é co-orientadora da Érica. Então, quero agradecer a presença de todos aqui, vou passar a palavra para a Érica agora e lembrando, então, Érica, que você tem de 30 a 40 minutos para fazer a sua apresentação, ok? Tá bem. Obrigada, professora. Deixa eu compartilhar a tela. Então, boa tarde. Então, darei início à minha apresentação da dissertação de mestrado, intitulada Prevalência Mundial de Ingestão Insuficiente de Iodo na Gestação, Revisão Sistemática e Metanálise. Eu quero iniciar me apresentando, então, me chamo Érica Patriota, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Todo mestrado me estive sob orientação da professora Natália Pisato e sob co-orientação da professora Vivian e faço parte do grupo de pesquisa em Nutrição e Saúde Pensa. Então, minha apresentação se dará aí iniciando com uma contextualização sobre a introdução e o referencial teórico acerca do micronutriente iodo, né, e a sua deficiência e consequências dessa deficiência, a nossa lacuna de conhecimento, a justificativa para realizar esse estudo, objetivo, métodos, resultados, discussão e as considerações finais. Então, para contextualizar, qual é a importância do micronutriente iodo? Então, o micronutriente iodo, ele é importante e essencial para a formação dos hormônios tireoidianos T3 e T4 e esses hormônios vão ser, desempenhar papéis importantes no organismo, incluindo o desenvolvimento do sistema nervoso central lá durante a gestação. Então, devido a demandas metabólicas aumentadas, a gestante vai ter uma modificação no metabolismo do iodo e da tireoide, devido ao aumento da aquisição feto-placentária desse hormônio, associado a um aumento da excreção renal do iodo. E aí a gente, quando parte para essa imagem, a gente observa que essa demanda está aumentada devido à dependência exclusiva do feto pelas transferências placentárias de iodo e de T4 até a vigésima semana gestacional, aproximadamente, visto que a glândula tireoide fetal não está totalmente madura. Além disso, a gente ainda observa uma hiperestimulação da tireoide materna pela gonodotrofina coriônica humana e um aumento da degradação do T4 pela deiodinase placentária do tipo 3. Então, todas essas alterações nesse metabolismo da tireoide, do iodo, durante a gestação, quando a gestante não tem uma aquisição da quantidade mínima desse nutriente para manter esse eutireoidismo materno, surgem, então, algumas consequências advindas dessa deficiência de iodo, que vai repercutir aí em todos os grupos fisiológicos. Então, em destaque para o grupo de fetos e recém-nascidos, observa-se um risco aumentado de aborto espontâneo, natimorto, anomalias congênitas, mortalidade perinatal, no recém-nascido, ainda o risco de cretinismo endêmico, que é a forma mais grave da deficiência de iodo, hipotireoidismo, baixa estatura e mortalidade infantil. Já no grupo de gestantes, a gente tem uma revisão sistemática que foi publicada recentemente, que divide esses distúrbios por deficiência de iodo por trimestre gestacional. Então, a gente observa que em todos os trimestres gestacionais, essa deficiência pode levar ao aumento do volume da tireoide. No primeiro trimestre, ainda, o risco de aborto espontâneo, de deslocamento da placenta, de diabetes mérito gestacional, hipertensão e estresse oxidativo aumentado. No segundo trimestre, a gente observa um risco para o surgimento de deficiência por ferro, risco de prematuridade, restrição do crescimento fetal, dentre outros. E no terceiro trimestre, a gente observa um risco de desenvolvimento de nódulos na tireoide, bebês pequenos para a idade gestacional, eclâmpsia e baixo peso ao nascer. Então, frente a essas evidências científicas sobre o distúrbio por deficiência de iodo durante a gestação e em outros grupos gestacionais, a OMS entende que é necessário manter o monitoramento contínuo do status de iodo em nível populacional em todos os continentes, e atualmente, dentre os métodos que a gente tem para se avaliar esse estado nutricional de iodo, é utilizada a concentração urinária de iodo, visto que é uma medida sensível a mudanças recentes na ingestão desse nutriente, uma vez que a maior parte, cerca de 90% do iodo ingerido e absorvido é excretado pela urina. E dada a vulnerabilidade do grupo de crianças em idade escolar e o fácil acesso às escolas para pesquisas de inquérito populacional, esse grupo, então, é utilizado como parâmetro para monitoramento populacional desse status de iodo. Então, vale ressaltar que gestantes e lactantes não fazem parte desse grupo sentinela, mostrando aí uma vulnerabilidade desse grupo, uma vez que o grupo de crianças em idade escolar e gestantes são grupos fisiológicos distintos em relação às demandas metabólicas. Então, de acordo com esse gráfico que nós temos publicado em 2020 do status de iodo mundial, em geral, com base nesse grupo de crianças em idade escolar, nós temos uma população aí com uma ingestão de iodo em nível ótimo, todavia a gente observa que ainda existem países com uma ingestão de iodo insuficiente. E para o grupo de gestantes, o que nós temos de recomendação para avaliação do estado nutricional desse nutriente é também a concentração de iodo urinário, os pontos de corte da OMS de 2007, onde valores menores que 150 microgramas por litro refletem uma ingestão de iodo insuficiente e valores maior ou igual a 500 refletem uma ingestão excessiva. Então, frente a esse panorama que nós temos de gestantes, o que nós temos hoje na literatura são estudos pontuais que tiveram como objetivo avaliar o estado nutricional dessas gestantes e aí a gente, a OMS classifica as regiões como suficiente em iodo e insuficiente em iodo. Então, aqui nessa tabela, nós temos primeiro as regiões com suficiência iódica, onde os estudos realizados em diferentes lugares, em diferentes regiões, mostram que, apesar das regiões apresentarem insuficiência iódica de acordo com o grupo de crianças em idade escolar, para o grupo específico de gestantes, a gente ainda observa uma insuficiência nesse micronutriente de acordo com a UIC. Assim, e aí essa situação se agrava ainda mais quando a gente vai para as regiões que são consideradas com deficiência iódica. Então, a gente observa, por exemplo, esse estudo publicado por Abel e colaboradores em 2018, com 2.910 gestantes, que o estado nutricional foi considerado insuficiente, assim como todos os outros estudos. Frente a todo esse panorama de insuficiência de iodo no grupo de gestantes, a comunidade científica não mede esforços, então, para sintetizar esses dados, tentar sumarizar esses dados, e nós temos atualmente uma revisão sistemática que foi publicada em 2019, também com o objetivo de avaliar a ingestão insuficiente de iodo durante a gestação em todos os trimestres gestacionais em diferentes regiões do mundo, e o que que essa revisão traz, então, de resultado para a gente. Então, foi observado uma prevalência variando de 16.1% a 84%, e de acordo com a mediana de UIC, foi observado uma ingestão insuficiente em 75% dos estudos. E o que que se difere, então, do nosso estudo? Essa revisão fez a busca, né, apenas nas bases de dados, Medline, Lilacs e Scopus. Adolescentes e gestantes não foram incluídas na amostra, e essa revisão não sumarizou os resultados encontrados. Então, qual é a lacuna de conhecimento do nosso estudo? É justamente a ausência de dados sumarizados que indique a prevalência mundial de ingestão insuficiente de iodo durante a gestação, justificando, então, a realização desse estudo para apoiar as estratégias de prevenção e controle dos distúrbios por deficiência de iodo no grupo materno-infantil. O nosso objetivo geral foi estimar a prevalência da ingestão insuficiente de iodo em gestantes de diferentes regiões do mundo por meio de revisão sistemática da literatura e meta-análise dos resultados. Os nossos objetivos específicos foram investigar variações na medida sumária em subgrupos relevantes de acordo com as características demográficas das gestantes e metodológicas dos estudos incluídos e avaliar a qualidade dos estudos publicados sobre o consumo insuficiente de iodo em gestantes. Para a redação, então, do nosso artigo, nós utilizamos o guia de redação para a elaboração das etapas do manuscrito, Prisma, que consta com o de 2015, que consta com o checklist de 17 itens para facilitar essa escrita. E para validar a nossa estratégia de busca e garantir uma estratégia de busca de alta qualidade, nós preenchemos o checklist Press, que passou pela avaliação minuciosa de um especialista em revisão sistemática e após as considerações feitas pelo avaliador, nós, então, registramos a nossa revisão sistemática na base de dados internacional para registro de revisão sistemática próspero sob o número de identificação em destaque. Os critérios de inclusão para a nossa revisão sistemática foram estudos realizados com gestantes, adolescentes e adultas associados à ingestão de iodo em diferentes regiões do mundo, estudos que apresentaram dados de prevalência da inadequação do estado nutricional de iodo na gestação, de acordo com os parâmetros recomendados pela OMS de 2007, e estudos observacionais realizados sobre a deficiência de iodo em gestantes no mundo. Para os estudos de coorte foram utilizados dados de prevalência da linha de base que continham gestantes de todos os trimestres gestacionais. Foram excluídos do nosso estudo estudos que investigaram o estado nutricional de iodo em gestantes com histórico de doença da tireoide e ou outras doenças crônicas, estudos que apresentaram apenas os dados de mediana de UIC, estudos com gestantes em uso de suplemento contendo iodo, estudos em animais, cartas aos editores, resenhas, opiniões pessoais, capítulos de livros, comentários editoriais ou qualquer outra publicação sem dados primários. A nossa busca foi realizada nas bases indexadas do Medline por meio da interface PULINED, Web of Science, Inbase, Scopus e Lilacs. E conforme recomendação Cochrane, nós realizamos a busca na literatura cinzenta por meio da base de dados do Uscolar e ProQuest Dissertações e Teses. Feita essa busca nas bases de dados, nós realizamos então a transferência dos arquivos para o Medline, que é um gerenciador de referências científicas e que também funciona para retirada de duplicatas e posteriormente esse arquivo do Medline foi exportado para o aplicativo de web para a revisão sistemática Ryan com o objetivo de remover as duplicatas e fazer a triagem inicial dos títulos e resumos. Todo o processo de seleção dos estudos e extração dos dados se deu de forma independente entre dois avaliadores em duas etapas. Primeiro, a leitura dos títulos e resumos e em seguida a leitura do texto completo dos artigos selecionados no processo de leitura dos títulos e resumos. E para os estudos que foram elegíveis no processo de leitura dos textos completos foram extraídos os dados como nome de autores, país e cidade, o ano de coleta de dados, a data de publicação, o desenho do estudo, a existência de cálculo amostral, o tipo e tamanho da amostra, o trimestre gestacional, o local de coleta de dados, faixa etária e a prevalência da ingestão insuficiente de iodo. Esses estudos que foram elegíveis para a revisão sistemática passaram por um processo de avaliação de viés dos estudos individuais por meio do checklist para estudos de prevalência do Instituto Jonah Briggs que conta com nove itens em quatro domínios. Sim, não, não está claro e não se aplica. Para os estudos que foram, que completaram todos os itens com resposta sim, eles foram considerados com baixo risco de viés e os estudos que tiveram algum item preenchido com não ou não está claro foram considerados com alto risco de viés. Não foi atribuída nenhuma pontuação para os estudos por meio desse checklist e os resultados foram apresentados então em forma de frequência para cada item avaliado e o checklist também não foi utilizado como critério de elegibilidade servindo então para análise da heterogeneidade e análise de subgrupos. Como desfecho primário nós temos então a prevalência da ingestão suficiente de iodo com seu intervalo de confiança de 95% e foi realizada a análise qualitativa para os principais resultados relacionados ao desfecho nos estudos primários. Para o cálculo da medida sumária foi utilizado um modelo de efeitos aleatórios uma vez que é o mais recomendado para estudos de prevalência já que assume que o efeito de interesse não é o mesmo em todos os estudos mas estão relacionados entre si por meio de distribuição de probabilidade geralmente suposta como normal e ponderada pelo inverso da variância. O resultado foi apresentado por meio de gráfico forest plot e intervalos de confiança de cada estudo assim como a medida sumária para o conjunto dos mesmos. uma vez que é esperada a heterogeneidade por se tratar de estudos de prevalência foi aplicado um teste de Q quadrado para identificar a heterogeneidade com nível de significância de P menor que 0,10 e para avaliar a magnitude dessa heterogeneidade foi calculado por meio do I quadrado onde de acordo com a Cochrane valores de quadrados menores que 40% a heterogeneidade não foi considerada importante. E para tentar explicar essa heterogeneidade as causas dessa heterogeneidade foi então feita análise de subgrupos onde foram apresentadas as medidas sumárias com seus respectivos intervalos de confiança para os seguintes subgrupos região geográfica idade trimestre gestacional período de publicação tamanho da amostra risco de viés e estado nutricional de iodo por país. Essa classificação do estado nutricional de iodo por país se deu por meio daquele monitoramento feito pelo OMS então a última publicação de 2020. Assim como também foi calculado metaregressão para tentar identificar essas causas da heterogeneidade por meio do teste Kinep e Hartung com significância de P menor que 0.05 para as seguintes variáveis período de publicação início da coleta de dados tamanho da amostra e risco de viés além disso foi calculada a análise de viés de publicação por meio do gráfico de funil e do teste de Iger para avaliar a existência do efeito de pequenos estudos influenciando nos nossos resultados com nível de significância de P menor que 0.05 e para a coleta dos dados foi utilizada planilha de Excel e para a análise desses dados o pacote estatístico Stata versão 15 então partindo para os nossos resultados o que nós temos então nosso primeiro resultado que é o full chart na nossa busca bibliográfica de acordo com os nossos critérios de seleção e de inclusão dos estudos onde foram identificados 4.443 estudos após a retirada das duplicadas ficamos com 2.439 estudos para a leitura dos títulos e resumos e após a leitura dos títulos e resumos ficamos então com 231 estudos desses 231 estudos 173 foram excluídos de acordo com os nossos critérios de exclusão finalizando então com 58 estudos para a síntese desses estudos e para meta-análise dos resultados de acordo de acordo com as nossas características qualitativas dos estudos então desses 58 estudos o período de publicação deles foi entre 2008 e 2020 com uma população total de 160.889 gestantes de todos os trimestres gestacionais com faixa indo de 7 a 40 semanas gestacionais e a idade dessas gestantes foi entre 15 e 50 anos de acordo com o nosso delineamento dos estudos nós temos 54 estudos transversais e 4 estudos de coorte com tamanho mínimo de amostra de 24 participantes e um tamanho máximo de 46.506 participantes e como ficou a distribuição desses estudos entre os continentes então nós temos 32 estudos realizados na Ásia 7 na África 6 na Europa 6 na Eurásia 6 na América e 1 na Oceania e de acordo com a avaliação do risco de viés dos estudos individuais eles foram considerados com alto risco de viés uma vez que apenas 12 estudos foram considerados com baixo risco de viés e quando a gente vai observar quais foram os pontos mais críticos nessa avaliação a gente observa que está nos itens relacionados à seleção da amostra então os pontos mais críticos aqui por exemplo é a seleção da amostra que não foi feita de maneira apropriada na maioria deles e o tamanho da amostra adequado de acordo com os resultados individuais encontrados a prevalência de ingestão insuficiente de iodo variou de 1.2% na Índia a 98% no Irã dentre aqueles 58 estudos incluídos 14 incluíram na amostra gestante dos 3 trimestres gestacionais e dos estudos que incluíram gestantes apenas no primeiro trimestre gestacional a maior prevalência da ingestão insuficiente de iodo foi 97.9% dos estudos que incluíram adolescentes na amostra não houve uma separação dos dados de gestantes adultos e adolescentes e a prevalência de ingestão insuficiente de iodo variou de 2% a 97.9% Aqui nós temos então a expensão visual da nossa meta-análise então a gente observa que a prevalência global da ingestão insuficiente de iodo foi de 53% com intervalo de confiança de 95% de 46% a 59% e a gente observa uma alta heterogeneidade com valor de quadrado de 99.8% Na análise de subgrupos e na meta-regressão não foi possível identificar as causas dessa alta heterogeneidade e o que nós temos de resultados com diferença estatística nós temos no subgrupo de região geográfica estudos que foram realizados na Europa e no Brasil com uma prevalência de ingestão insuficiente maior que estudos realizados na Ásia e no subgrupo de estado nutricional por país onde estudos realizados em países considerados com status de iodo insuficiente a prevalência foi maior do que em países que são considerados com gestão adequada ou excessiva de acordo com o nosso gráfico de funil a gente observa uma simetria entre os estudos o que corrobora com o resultado do teste de Iger de perigo 0.010 mostrando uma possível influência de pequenos estudos e frente a nossos achados alguns pontos são importantes serem levantados o primeiro deles é que a iodação universal de sal é uma estratégia eficiente para eliminar os distúrbios por deficiência de iodo então um estudo publicado por Gost em colaboradores em 2020 foi observado uma redução geral de 75.9% nos casos desses distúrbios entre 1993 e 2019 então essa análise foi feita de acordo com aquele monitoramento feito pela OMS e os nossos achados mostram uma prevalência de ingestão insuficiente de iodo maior nas regiões da Europa e Eurásia e aí isso colabora com os resultados também encontrados por Zimern colaboradores realizados em 2015 onde foi realizado um estudo em nível nacional com gestantes nos países da Europa onde foi observado uma ingestão inadequada de iodo em dois terços dos países que tiveram dados disponíveis para essa pesquisa e essa prevalência de ingestão insuficiente de iodo no grupo de gestantes pode se deve então a alguns fatores que pode levar a essa prevalência ainda da ingestão suficiente nesse grupo um deles é a falta de monitoramento contínuo dos programas de iodação do sal em alguns países então não são todos os países atualmente que possuem monitoramento contínuo em todos os níveis tanto na indústria como no comércio e no domicílio e a falta de monitoramento do consumo dos alimentos processados que também são fontes desse nutriente e que tem aí um alto consumo atualmente desses tipos de alimentos além disso é importante considerar que é necessário uma estratégia adicional como por exemplo a suplementação de iodo para esse grupo específico para complementar as necessidades nutricionais nesse período específico da vida e quais são os pontos fortes que nós temos então com o nosso estudo até o nosso conhecimento essa é a primeira revisão sistemática com meta-análise de resultados dos estudos sobre a prevalência da ingestão insuficiente de iodo em gestantes em todos os trimestres gestacionais e em todos os continentes é a metodologia utilizada foi baseada nas recomendações atuais e as mais usuais para a preparação de revisão sistemática com meta-análise dos resultados foi realizada uma avaliação do risco de IPEs e para garantir uma representatividade dessas gestantes foram incluídos estudos que avaliaram gestantes tanto de instituições públicas quanto de instituições privadas como limitações nós temos a ausência de todos os dados necessários para fazer as análises de subgrupos e meta-regressão e para minimizar foram feitas tentativas de contato com os autores porém não tivemos respostas ficando então de fora esses estudos houve a presença de um alto risco de IPEs em estudos individuais uma alta heterogeneidade entre os estudos que já era esperado por se tratar de estudos de prevalência e IPEs de publicação mostrando então uma possível influência do efeito de pequenos estudos nos nossos resultados então conclui-se que a prevalência geral de insuficiência de iodo em gestantes foi estimada em 53% sendo uma proporção ainda considerável estudos realizados com gestantes na Europa e Eurásia apresentaram maior prevalência de ingestão suficiente de iodo do que estudos realizados na Ásia mostrando que a iodação do sal por si só pode não ser uma é suficiente para garantir a ingestão adequada desse nutriente durante a gestação sugerindo então que outras medidas possam ser tomadas para melhorar o cuidado clínico e nutricional nesse período da vida obrigada pela atenção é um agradecimento especial para o nosso grupo de pesquisa pensa que contribuiu em todas as etapas dessa revisão sistemática desse trabalho com momentos de discussões do que podia melhorar para a gente ter um estudo de alta qualidade e um agradecimento também especial às minhas orientadoras que sempre estiveram disponíveis sempre deram força para seguir com esse trabalho até o final muito obrigada ok Erika obrigada pela sua apresentação bastante didática bastante objetiva dentro do tempo foi muito boa sua apresentação então agora a gente tem uma tradição no nosso programa em sempre dar a palavra para os membros externos quando for o início da arguição como nós temos dois membros externos e o professor Anderson está um pouquinho mais externo do que a Ana que a Ana está aqui com a gente do DF então vou passar a primeira palavra para o professor Anderson e depois para a Ana Bom, boa tarde a todas é a primeira vez que eu participo de um processo na UFD eu não conhecia o processo e conhecia por encontro no fórum dos coordenadores mas assim em termos de participação em defesa em qualificação eu me recordo pelo menos essa foi a primeira vez a primeira oportunidade que eu tive de participar então Natália eu agradeço a lembrança do meu nome a indicação e a confirmação pela comissão e também assim dizer mais especificamente da Erika que está trazendo um trabalho para a defesa é a primeira vez também que eu participo de uma defesa onde tem um trabalho de revisão na qualidade que você traz Erika e eu acho até fazendo um comentário bem geral eu acho até que é um recurso que a gente usa muito pouco eu não sei Natália se é uma área de concentração de vocês aí no programa mas eu acho assim pelo que eu vejo e algumas experiências que eu tive eu acho que é um recurso de estudo uma possibilidade potencial de estudo que é muito pouco explorada a gente faz muito pouco isso aí eu não sei é uma linha é uma área de concentração do programa como que isso é no programa de vocês? Na verdade não é uma área de concentração mas o nosso grupo de pesquisa a gente vem trabalhando bastante com revisão sistemática as professoras que participam do nosso grupo de pesquisa elas têm experiência a Vivian que entrou recentemente agora no nosso departamento também traz uma bagagem muito grande uma experiência muito bacana de revisão sistemática então assim e mediante também os últimos anos de dificuldade orçamentária e também devido a questão da pandemia onde a gente precisou suspender a nossa coleta que você está ciente disso também então o que acontece é que às vezes o planejamento inicial do projeto de mestrado acaba não acontecendo então a gente busca trabalhar com a revisão sistemática já que a gente sempre procura atender os métodos estabelecidos como o Prisma então a gente sempre segue essa qualidade a gente prioriza essa qualidade metodológica então a Erika originalmente ela tinha um outro projeto dentro do END ela ia trabalhar a questão de hormônios tireoideanos e da relação de iodo mas aí infelizmente a gente teve um atraso aqui no NB em relação a comitê de ética e também em relação a questão da pandemia então por isso a gente preferiu então trabalhar na dissertação da Erika com a revisão sistemática e Anderson queria só falar uma coisa que eu esqueci de falar antes normalmente a banca tem uma hora para fazer a argüição e essa argüição pode ser feita tanto em perguntas e respostas então você vai perguntando e a Erika vai respondendo ou vocês dois na verdade decidem se você prefere fazer todas as perguntas e ela responder depois tá tá bom vamos fazer na forma de conversa mesmo Erika se você quiser me interromper também tá então assim eu acho bem interessante mesmo que tenha sido plano B ele não é exatamente um plano B porque é um trabalho que já poderia ter sido iniciado dessa forma a gente investe muito mais na trabalhos de coleta do que trabalhos como esse eu falo essa experiência nossa aqui a gente faz aliás eu nunca participei aqui de defesa de mestrado até mesmo doutorado que traga um trabalho de revisão como vocês disseram sabe eu acho até que como eu disse né acho até que é um recurso poderia ser mais frequentemente utilizado sabe quando se faz bem quando sabe fazer e como quando sabe utilizar as ferramentas que exigem né o trabalho com esse perfil né eu me recordo até que no ano passado no início do ano passado nós tivemos um pedido de validação não é validação revalida é um é um pedido de reconhecimento de título de uma aluna que tinha feito é um trabalho equivalente ao mestrado no exterior e era um trabalho de revisão não publicado ainda mas ele estava como você fez aliás eu não sei até se o seu trabalho já foi publicado mas não esse em particular ela pedia uma um título pelo nosso programa a partir de um trabalho de revisão e aí foi uma das vezes também que é a primeira oportunidade também que eu tive de fazer ainda uma avaliação de uma dissertação para reconhecer um título ainda no exterior a partir de uma revisão sistemática né então é tem outros centros que utilizam isso com mais frequência né então Érica eu estou falando isso porque é há quem por isso que pareça acha que isso é fácil de ser feito e que e que é simples e portanto o valor de um trabalho de coleta ele não pode ser comparado com o valor de uma revisão há quem pense assim então eu falo tudo isso para te dar os créditos da né da da importância desse tipo de estudo e da necessidade de se fazer inclusive você aí perguntando mais diretamente para você é uma curiosidade que eu tenho mas a Natália já me respondeu em parte qual que foi o seu nível de envolvimento com todas essas ferramentas você conseguiu transitar e utilizar todas essas ferramentas que fazem uso para desenhar e executar um trabalho como esse consegui sim eu consegui assim como eu sou a R1 né assim a gente tem um envolvimento muito grande tanto o R1 e R2 mas como eu sou a R1 então consegui transitar por todas as etapas desde o início lá da seleção da busca dos estudos a parte de seleção dos estudos a avaliação do risco de viés a parte da análise de dados também claro que com a ajuda da Bíblia né mas ela mostrou tudo como se fazia né lá no Estata então consegui sim acompanhar todas as etapas é porque além do tema em si né que é também extremamente importante na nossa na nossa área né você também acabou desenvolvendo um recurso que abre muito a possibilidade de você desenvolver em outras temáticas né então veja que o ganho provavelmente você teve a tristeza talvez de não ter feito o que você inicialmente desejava mas eu acho que os ganhos aí talvez pode ser que fazendo o trabalho plano A né pode ser que você não conseguisse aproximar de tantos outros recursos como esse então eu quero dizer o seguinte com uma ferramenta e aprendendo um pouquinho mais em termos de formação para você como uma futura pesquisadora ter transitado na revisão sistemática fez com que você ampliasse a possibilidade de estudos né sim eu não sei como se você quiser comentar sobre isso mas como você avalia mas eu vejo isso como uma coisa muito boa é justamente isso né eu assim a gente esperava uma pesquisa de campo e aí veio todo o processo de demora né com o comitê de ética então não ia ter tempo hábil para fazer a pesquisa a coleta de dados e as análises dos dados então a gente foi para essa para esse plano B né e assim eu não me arrependo porque como você falou né eu não conhecia as ferramentas de avaliação da qualidade dos estudos não conhecia os métodos né para se fazer uma revisão sistemática e aí eu consegui aprender né conhecer todos esses métodos e como você disse posteriormente né fazer uma outra revisão sistemática uma outra temática facilita né já que eu fiz essa primeira e consegui acompanhar todas as etapas quanto tempo você demorou para início meio e fim executar esse estudo dá uma ideia na verdade como a gente demorou um pouquinho para ter resposta do próspero a gente ficou ali meio engessado mas a gente começou no final de 2019 outubro de 2019 quando a gente fez a nossa primeira busca é tanto que a gente teve que atualizar depois nessa busca então a gente começou em outubro de 2019 e a gente finalizou mais ou menos em setembro de 2020 um tempo precioso aí o trabalho já foi aceito para publicação ainda não ele está submetido está aguardando resposta porque assim olhando o trabalho escrito ele está muito bem feito muito bem escrito a parte escrita a parte de referencial teórico usa os artigos e os autores da área de importância na área então esse cuidado que você teve de citar quem realmente tem trabalhado há mais tempo na área pegando estudos de importância na área acho que você teve esse cuidado e eu vejo isso como muito bem feito assim na sua dissertação não tenho comentários sobre isso e até voltando um pouquinho falando da sua apresentação também foi muito boa gostei é um assunto que envolve um pouco mais estatística que é natural de tudo e exige que você se aproprie de alguns conceitos importantes e desenvolva para você poder falar e a sua apresentação foi boa foi muito boa eu gostei bastante assim como do trabalho escrito que eu estava falando da primeira parte o referencial teórico também está bem legal no seu objetivo eu não sei eu gostaria de ouvir de você usar essa palavra estimar será que não tem uma outra talvez mais adequada para estimar da forma como você coloca é a primeira palavra do objetivo sei lá investigar sei lá mas aí não é só para saber de você por que utilizou essa palavra estimar porque dá a ideia que você vai se bem que tem um cálculo envolvido tem um processo aí mas o que você tem a dizer sobre esse comentário do objetivo então a gente utilizou essa palavra justamente por a gente está buscando uma estimativa né no estudo estimativa da prevalência da ingestão insuficiente então por isso que a gente utilizou essa palavra que ela é mais usual para estudos epidemiológicos né quando a gente está fazendo uma revisão sistemática buscando aí a prevalência de um determinado efeito e aí tratando um pouquinho mais nos seus métodos né eu estava vendo os seus critérios de exclusão inclusão por que que vocês excluíram os estudos que apresentaram apenas dados de mediana de iodúria certo então nós excluímos esses estudos que não tinham um dado de prevalência porque a mediana da concentração de iodurinário ela é uma medida para avaliar o estado nutricional né da população então a gente não consegue avaliar uma proporção do número de indivíduos que está com insuficiência de iodo né por meio da concentração de iodurinário como a gente fala em número né é absoluto teria que ter mediana e que tipo de outro dado para você ser permitido que você calculasse a prevalência teria que os estudos teriam que ter o dado da mediana e o número de indivíduos com insuficiência de iodo ah tá porque porque o critério excluiu estudos que apresentavam apenas dados de mediana né mas não tinha um número de indivíduos ah sim mas se ele tivesse apenas dados de mediana ele entraria mas com um dado de mediana eu tenho o panorama geral mas eu não consigo estimar a prevalência da ingestão insuficiência o N além o N ah tá é porque entendi então você teria e tem estudos que colocavam só os valores e não deixavam o N mas provavelmente pode eventualmente teve esse pouco né que não não trariam esse dado né e normalmente estudos populacionais é um dado essencial para definir né os valores estatísticos né trabalhar e desses que não apresentaram a gente entrou em contato com os autores mas a gente não teve resposta né então a gente era um estudo que era elegível né pra entrar mas por falta desse dado ele acabou sendo excluído porque os autores não responderam as nossas tentativas de contato uma coisa que eu fiquei curioso também assim aqueles critérios dos riscos de viés né como ele é checado assim como é que a qualidade é melhorar a minha pergunta porque assim você está sendo provavelmente foi uma das primeiras vezes que você fez né como é que vocês trabalharam isso por exemplo como é que você avalia a qualidade de uma estatística sabe como é que você avalia determinada informação pelos critérios porque não é uma coisa simples e assim vai para vários outros critérios lá do risco né então assim você precisaria ter um um conhecimento mais aprofundado pra você conseguir qualificar aquele se ele está adequado ou não né isso é só eu dei o exemplo da estatística né como é que você olha por um e fala essa estatística é boa essa estatística não é adequada né e aí tem outras outras informações da pergunta que eu faço como é que é feita a calibração pra você julgar isso como adequado e inadequado então como esse instrumento ele não tem não atribui uma pontuação pros estudos né ao final ele traz o que que ele traz pra gente ele traz uma lista né explicando o que que deve se avaliar em cada um daqueles itens então ele traz uma explicação do que que deve conter no estudo pra aquele item ser respondido como sim e aí a gente fez essa avaliação de forma independente né por dois avaliadores e aí depois a gente tirou os conflitos numa reunião de consenso e aí a gente utilizou a gente apresentou daquela forma né os dados pra cada um dos itens avaliados e a gente não não utilizou isso pra excluir os estudos a gente fez uma análise posterior né de heterogeneidade e análise de subgrupos utilizando então esses resultados desses estudos então tem descritores né pra cada um desses iscos tem que caracterizam eles qualificam eles né muito bom maravilha e ainda esse cuidado com esse olhar né de outros pesquisadores e o consenso ao final né muito bom então assim o trabalho em si ele tá muito bem amarradinho sabe tá muito bem estruturado organizado apresentado e escrito então assim eu fiquei pensando em que que eu poderia sugerir pra você ou pudesse contribuir eu acho que eles são mais entendimentos da minha parte por conta até da ausência também que eu tenho de sugerir algo pra vocês além de destacar que o trabalho tá bem feito eu acho que não eu não teria grandes sugestões que pudesse dar qualquer tipo de contribuição pra vocês né chama atenção que a temática também ela é muito importante tanto que nós estamos juntos né trabalhando num estudo pra tentar dar algum dado pelo menos próximo do que seria um nacional né porque não existe dados como você traz na sua revisão né e você tem conhecimento e clareza disso deixar claro isso né é um grupo que a gente dá muito pouca atenção epidemiológica na investigação dessa suficiência ou não né biódica né então agora isso é uma atenção da prevalência alta e isso e isso grande parte que nos trazem isso a gente mesmo aqui já fez há alguns anos atrás é em distância do primeiro trimestre e a prevalência era próxima a esses 50% que você chega no final né agora eu te pergunto Érica o que você acha que isso é alto tem algo curioso aí que pudesse justificar essa prevalência apesar de não ser objeto do seu estudo né mas assim uma curiosidade por que que essa prevalência ela chega em níveis tão altos assim É alguns pontos né que de hipótese que eu levantaria é justamente a demanda metabólica que é aumentada então geralmente assim que nós temos de estratégia e o da ação do sal que ela funciona assim para os outros grupos mas a gente observa que para gestantes não está funcionando e a falta do monitoramento né então de repente como que é feito esse monitoramento desse dessa e a da ação desse sal né se é feito de forma adequada ou não a própria forma de armazenamento no domicílio né e aí teria que fazer pesquisas populacionais também para avaliar a qualidade desse sal né dos domicílios que é o que a gente faz num projeto né do Indie Brasil e aí a gente também tem por um outro lado a gente tem que considerar também outras fontes né que de repente essa gestante esteja consumindo e que não esteja sendo avaliada né então como por exemplo os alimentos processados e ultraprocessados também que são fontes né desse nutriente e esse monitoramento né contínuo que não é feito em todos os países então não são todos os países que tem o monitoramento de órgãos regulamentários como a Visa por exemplo que nós temos aqui para avaliar lá na indústria ou lá no comércio né então acho que são esses pontos que eu levantaria em questão para essa alta prevalência ainda é os nossos dados eles estão extremamente atualizados se pegar o grupo que é monitorado que é a criança né que é basicamente os estudos aquela publicação a última que tem do ministério que foi tem acho que dois anos ou alguma coisa assim que ela saiu né esses dados tem mais de dez anos que eles foram coletados você imagina o dado mais atual nosso ele não é representativo da realidade nacional você imagina transmissantes que não tem nada né e e a situação atual hoje então não se fala né então assim isso envolve políticas públicas né então quem tem que tomar frente dessas coisas e aí eu acho que o ele dá uma uma um caminho que seria uma aproximação com as universidades né então se tem pouco recurso uso o que tem se aproximando das universidades a gente com parcerias a gente consegue fazer as coisas às vezes usando até menos recursos né se o governo central tivesse uma preocupação com políticas de combate a carências como esse micro-nutriente que é o iodo né então é uma realidade mesmo que essa prevalência ela é curiosa e o Roberto o esteve né que é um dos caras aí que começou no início na metade assim dos atuais nativa ele é um dos mais antigos e ele tá com a gente né e ele fala uma coisa que em relação a gestão exerculhoso pode ser que esse iodo ele não esteja disponível então pode ser que ele ele fique em outros locais além da urina uma das coisas que eu já vi ele falar é a oportunidade de estar concentrado na placenta ou naquelas regiões ali próximo à gestação né de tecidos órgão eventualmente mas assim é uma coisa que eu nunca vi um comentário que eu já vi o Roberto falar é fazer e é curioso mesmo né e a gente não faz muito dessas coisas é investigar outros outros materiais né biológicos outro material biológico que pudesse dar uma ideia um pouco melhor da gestante porque é curioso essa prevalência alta e os pontos de corte né que mudam também ajustado para gestante né então assim tem aí um nicho de possibilidade de estudos clínicos que a gente não ainda não fizemos não desenhamos sabe existe aí uma possibilidade de a gente fazer algo nesse sentido para entender um pouquinho melhor por que que essa prevalência ela é tão alta nesse né porque também assim como o marcador ele é um marcador aceito mundialmente né todos os estudos que a gente pega de avaliação da expressão urinária de suficiência né ou insuficiência sempre tem o iodo urinário e é uma amostra casual ali uma amostra né que representa aquele momento né porque se você coleta dois dias e ela põe numa churrascada que os do sal iodado já muda então é um é um nutriente que é muito facilmente absorvido e representa assim de imediato a ingestão né então a gente precisava ter marcadores que desse uma visão um pouco mais clínica pra gente entender principalmente é muito curioso por conta dessa prevalência alta entender um pouquinho melhor esse mecanismo na gestante sabe então assim não tem a ver com o seu estudo mas assim é uma possibilidade de investigação a gente precisa ficar atento de tentar investigar e fazer estudos mas mesmo que sejam estudos experimentais mas que tentam desenhar um pouquinho pra onde fica esse esse que não aparece se tem alguma coisa que explica além de tudo que você colocou a essa prevalência nas gestantes né então assim esse é um comentário né que é uma curiosidade e você como nutricionista né Erika sim eu acho que também vale a pena a gente levantar essas possibilidades de entendimento clínico né dessa realidade nas gestantes então assim é pra finalizar e eu já tô já satisfeito é eu assim eu tô eu gostei muito do trabalho eu acho que tá muito bem feitinho e eu parabenizo você que certamente tá aprovada né não tem o que ter falado é da minha parte e parabenizar a sua orientação o seu grupo né que é bom saber que vocês trabalham e tem isso aí bem desenvolvido pra fazer esse tipo de trabalho nesse nível se eu precisar eu sei onde eu vou bater a porta que eu que eu te ajude aí eventuais futuras tá parabéns Erika obrigada e agradeço a oportunidade tá bom Natália obrigada Anderson pelas suas colocações estamos super disponíveis pra colaborações então se você tiver interesse em trabalhar com revisão sistemática o nosso grupo vem trabalhando bastante com isso então qualquer tipo de colaboração a gente está aberta tá bom fique à vontade quero agradecer seus comentários fiz algumas anotações aqui e só achei que a Erika respondeu tranquilamente né suas principais questões então assim só pra passar um pouquinho algumas coisinhas a mais então assim quando você comentou a questão né da Erika ter trabalhado com uma ferramenta que se fosse o estudo original ela não talvez não teria oportunidade de trabalhar então assim tanto a Erika R1 quanto a Isis R2 né então assim elas trabalharam bastante com a questão da ferramenta a gente tem uma disciplina no nosso programa de pós-graduação onde a gente trabalha especificamente sobre revisão sistemática então a gente faz o passo a passo do Prisma lá estuda com os alunos mostra pra eles a ferramenta né de risco de FES da Joana Briggs que é a que a gente tem usado mais comumente então assim os alunos estudam um pouquinho a ferramenta a própria Joana Briggs ela tem um formular específico pra cada tipo de estudo então pra estudo de prevalência pra estudo transversal pra ensaio clínico e é uma ferramenta assim que ela é auto-explicativa ela vem ela descreve o que você precisa avaliar em cada um dos itens que a ferramenta traz né pro tipo de estudo que você tá avaliando apesar de às vezes os alunos ainda terem algumas dúvidas a gente sempre trabalha junto com os alunos então assim a nossa o nosso suporte com eles tá sempre constante pra que eles consigam entender o que a ferramenta exatamente tá querendo perguntar e aí a gente também faz dinâmicas de grupo nessa nossa disciplina onde um avalia o outro então assim a gente tenta fazer com que eles consigam olhar um pouquinho além do trabalho deles então assim um revisa a ferramenta do outro um revisa o prisma do outro sabe então desse jeito a gente consegue que os alunos tenham um pouco mais de experiência além só do trabalho deles então isso a gente acha que fortalece bastante o enriquecimento do aluno em relação à revisão sistemática em relação à questão de estimar na verdade é mais isso a gente às vezes fica se prendendo a verbos e vira e mexe quando os alunos estão a gente está corrigindo a gente fala investir avaliar estimar então assim no caso na verdade a gente chegou no verbo estimar mesmo porque como você falou a gente quer uma medida a gente cria um número então por isso que a gente usou no objetivo geral estimar mas lá no objetivo específico está investigar também que é claro que a gente faz uma abordagem maior tá em relação ao risco de viés já cometei um pouquinho da ferramenta que a gente usa então elas estudam a ferramenta para poder conseguir responder e só nessa última parte que você falou então assim porque a prevalência é mais alta nas gestantes então eu também concordo com isso que a Erika respondeu o meu feeling é mais no método de monitoramento então talvez a gente tenha que trabalhar um método mais sensível para a gestante ela não está no grupo sentinela que é utilizado são as crianças idade escolar que são utilizadas mas assim talvez isso igual você comentou do próprio professor Roberto ter falado então às vezes a gente que não está buscando direito pode ser que às vezes o iodo está em outro lugar então talvez um outro método de se avaliar o iodo não só urinária apesar dele ser estabelecido então assim com certeza eu acho que a gente precisa de mais estudos nesse grupo populacional específico estudos também mais clínicos não só além da gente investigar a prevalência mas achar um marcador clínico mais sensível talvez que a gente possa utilizar ele então concordo com isso que você falou também e também talvez até pensar em mudar o ponto de corte talvez para a gestante talvez por essa demanda aumentada que ela tem então assim eu acredito que isso que você falou que a Elita respondeu realmente ele vem de encontro aquilo que a gente pensa Vivian quer comentar alguma coisa como orientador só uma complementação aliás eu queria fazer duas complementações eu queria chamar atenção para uma coisa que a Elita coloca aqui que é bem interessante que é esse link com a política pública isso eu acho que desde do lado doente de todo o início do trabalho da Elita esse olhar sempre dela do próprio estudo ter vindo dessa demanda do Ministério que eu acho que tem uma parcela uma equipe técnica no Ministério que trabalha com essa vigilância que é consciente dessa ausência de dados e tem essa preocupação com o público de gestantes e aí eu falo isso com poucos propriedades porque eu trabalhei nessa área durante um tempo e era muito complicado para a gente perceber se era suficiente para essa população a iodação do sal se a gente não tinha nenhum dado que avaliasse isso então um pouco do estudo vem daí do financiamento que a área possibilizou para financiar o estudo e a Erika já traz um pouco dessa resposta que conhece a visão sistemática dela que ainda não é possível trazer com o estudo devido à paralisação também por conta da pandemia mas enfim esse dado de fato é isso da questão que a gente criou dados da PNAE de 10 anos atrás e de uma população que não é de gestante e lá dentro junto da discussão do Ministério com a Anvisa tinha-se um questionamento muito grande que era o seguinte para a gestante é necessário fazer uma suplementação é necessário que o SUS disponibilize e incorpore uma suplementação específica de ouro para essa fase da vida então a gente não tinha dado estamos nessa época a gente agora o Ministério que eu não faço mais parte da equipe mas o que eles esperam também muito desse resultado principalmente desse resultado das coletas bioquímicas é para poder fazer esse link com a política e enquanto isso não é possível eu tenho certeza que esse curso da Érica vai ser uma informação que vai trazer alguns mortes tanto para a política pública com relação a essa questão e isso já está abrindo algumas portas para a Érica Anderson você perguntou a Anissa ela não falou é uma menina muito modesta mas ela é feita por causa do processo seletivo também está indo para trabalhar numa coordenação que trabalha com revisão sistemática e com informação das políticas de previdência então toda essa experiência que ela já adquiriu agora no mestrado já está abrindo essa porta para ela justamente porque ela conhece o método que ela sabe como conduzir sabe como completar então é bem interessante isso só para concluir para a Ana essa questão do Ioto tem outro lugar acho que é super interessante seus apontamentos coisas que a gente não está pensando muito mas eu acho que talvez para isso na literatura a gente consiga até sistematizar o que se tem que eu acho que é importante que é o despecho neonatal que diz para a gente um pouco se de fato existe essa deficiência mesmo ela vai estar muito repetida em despejos negativos também relacionados com os bebês então eu acho que talvez aí caiba uma lacuna para esse grupo aqui temos a Ana que é expert a nossa expert em revisão temática temos aí um outro tema que talvez seja interessante também a gente humanizar isso verificar isso apoiar mais ainda esse dado que a Elis encontra só para poder colocar essas coisinhas eu acho que a discussão está bem bem interessante e tem certeza que a Ana agora vai trazer outros elementos também para a gente Joia Vivian obrigada pela complementação então agora quero passar a palavra para a Ana então a Ana também tem uma hora para fazer a argüição e você e a Erika podem escolher se vocês vão trabalhar no esquema de bate-papo ou se você faz as perguntas e a Erika responde depois Boa tarde vamos bater um papo né Erika boa tarde queria primeiro agradecer o convite é sempre uma honra participar de bancas ainda mais ao lado da Viva e da Natália pessoas mais do que especiais então eu fico muito feliz em estar aqui hoje compartilhando e com o professor Anderson que eu estou conhecendo no dia de hoje então é um prazer estar aqui hoje com essa banca de peso e na companhia de vocês nessa nossa parte Erika eu queria te dizer uma coisa eu li o seu trabalho e aí me veio foi uma memória afetiva da minha tese de doutorado eu olhava o seu trabalho e eu me lembrava cada etapa da minha tese do artigo de revisão sistemática especialmente que fazia porque eu imagino a trabalheira que você teve para ler 5 mil títulos e resumos e ainda cumprir a sua evidência então eu queria te dizer que o trabalho está muito bom muito bacana gostei de ler é uma síntese da informação você explorou inúmeras possibilidades para trazer uma evidência rica na medida do possível do que você conseguia ver e aí Erika eu não me detive nos problemas gerais eu me apeguei aos detalhes eu me coloquei na posição do revisor de quem vai ler o artigo e de quem vai dizer assim por que que ela esqueceu desse detalhe então o que eu vou te falar hoje são os detalhes é a cerejinha do bolo sabe aquele detalhe tão pequenininho que você acha ninguém vai ver isso daqui mas que vai te dar uma dor de cabeça ou que vai fazer com que o revisor te mande aquela pergunta para você tem que responder porque você não observou aquele detalhe é bem então assim eu queria te dizer que o seu marco teórico toda a introdução marco teórico está tudo ok tem algumas questões de terminologia nomenclatura que eu coloquei na parte escrita eu vou mandar para você mas que você vai ver depois com mais calma mas eu queria começar bem na fase do seu artigo então eu fiquei bem presa mesmo ao seu artigo porque eu vi que o método você traz novamente toda a informação então eu não fiz consideração do método no marco teórico em relação a algo que pudesse mudar mas é o artigo científico porque revisão sistemática é síntese de uma evidência ela faz qual papel ela pega uma lupa e amplia os resultados de todos os estudos é isso que você viveu hoje de experiência é isso que você fez durante esse seu ano de desenvolver de revisão sistemática foi ampliar os resultados e trazer isso para a gente de uma maneira muito mais clara e sintética e para isso você teve que fazer um cadastro em uma base de dados próspero próspero depende de como a gente quer falar mas esse cadastro você traz uma réplica uma réplica não um projeto vamos dizer o que você quer fazer e quando o avaliador o revisor vai lá para o item do Amstar que é um instrumento de avaliação para saber se a sua revisor sistemática ela é boa ou ela não é boa porque é assim que o revisor pega no pé do autor fazendo essa avaliação ele vai ver um detalhe é o primeiro detalhe que eu queria te falar que é a atualização do seu protocolo isso é bobo eu inclusive discordo do ponto de vista prático eu vou publicar um artigo porque eu tenho que atualizar o protocolo a atualização do protocolo é importante a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o seu artigo foi lá entrar no site e eu vi que o seu protocolo estava de julho eu acho abril abril de 2020 eu anotei aqui abril de 2020 e você refez a sua estratégia de busca em agosto e agora você está com o seu artigo submetido e a sua revisão lá ainda está na fase de construção da estratégia de busca eu não sei se você sabe quando você atualiza o Prospero ele necessariamente não publica as informações você pode clicar na opção para não publicar até que seu artigo seja publicado mas é importante atualizar porque isso cria expectativa então assim quem vai lá fazer uma revisão sistemática sobre iodo por exemplo e ver o seu cadastro atualizado vai dizer assim ah então esse artigo aqui já está pode ser que esteja já está submetido pode ser que esteja em vias de ser publicado então eu vou esperar mas se você coloca que está desenvolvendo outra pessoa pode querer fazer uma revisão e de repente achar outros resultados outras informações e isso ser mais um elemento para o revisor dizer assim olha já existe outra revisão publicada recentemente sobre isso você não atualizou lá e estava nesse caminho então é só uma dica um detalhe mas que isso acaba pontuando na hora da avaliação outra questão é que você apresentou aqui no seu trabalho um quadro em inglês sempre chama de tabela onde fica tudo como ilustração ou tabela mas seria essa informação do pico e aí o que que acontece o pico ele é um acrônimo que a gente trabalha com as suas informações de maneira clara é uma exigência do prisma que a gente relate o pico mas o seu estudo não é um estudo de intervenção então quando eu trabalho se você quiser falar alguma coisa Bélica pode ir interrompendo não tem problema porque por enquanto não são perguntas são comentários então o pico é para um estudo de intervenção se é um estudo de intervenção e você está falando aqui que você está observando uma população estimando uma prevalência a partir de uma observação você usar o pico você traz uma confusão para o leigo o leitor que é inexperiente com a revisão sistemática porque ele vai esperar o que de você se você ele lê lá na internet dá um Google né coloca lá no Google e vê que pico é população intervenção e ele vê no seu trabalho que você trabalha que você abordou também pico ele vai ficar procurando entender o que que é essa intervenção e na realidade é uma exposição você incluiu apenas estudos transversais estudos de coorte então é o detalhe o detalhe bobo mas que pode causar um nível de confusão às vezes para o desconhecido a gente tem que sempre colocar também a visão daquela pessoa que está nessa posição de não entender muito bem ou claramente a informação então eu sugeri para você ou colocar como peco pecos que você colocou inserindo o tipo de estudo ou ainda existe uma outra variação que é PVO que é população variável desfecho que também é utilizado dentro dessa nossa análise do tipo de revisão sistemática que vai abordar prevalência que vai abordar frequência por quê? porque aí o leitor vai entender talvez de uma forma mais clara que você só está vendo uma exposição uma condição um evento que se repete em uma população que é isso que a revisão sistemática ela propicia de prevalência ela propicia é avaliar a repetição desses eventos em forma de frequência de frequência daquele dado que você está trabalhando bem aqui tem um detalhe que no seu artigo não conversou com a sua com o seu método da dissertação eu não me lembro agora exatamente se foi no resumo ou se foi no método que você diz aqui que a busca foi realizada se eu não me engano em julho mas no método do trabalho foi em agosto então eu queria que você me contasse quando foi a última busca só para que eu saiba foi em julho foi em agosto deixa eu até ampliar aqui para eu olhar qual é a data que eu marquei não outubro desculpa você falou outubro de 2019 e foi feita uma atualização em julho de 2020 só que em algum momento da sua dissertação se escreve em agosto qual foi a data exata da última atualização tá aqui eu acho que em algum momento não era a primeira revista que a gente submete já a terceira e eu acho que em algum momento a gente não atualizou essa frasezinha mas a última atualização que a gente fez foi em outubro de 2020 outubro de 2020 então tem bota aqui no seu revista porque eu estou fazendo está bem aqui atrás está pertinho então as pessoas vão dizer assim nossa está super atualizado então faz isso olha uma dica muito legal de uma coisa que eu faço eu sigo a revisão e coloco para ver realmente se incluir alguma coisa se vai mudar alguma coisa ou não e mando para a revista o mais próximo possível justamente por causa desse tempo então tem que ter atenção com isso uma outra questão que eu queria e aí aqui eu queria te fazer essa pergunta olha você usou o Google escolar que é o Google que é uma recomendação de diversas instituições que realizam revisões sistemáticas inclusive a Cochrane e eu queria saber de vocês isso aqui é uma uma investigação nada científica que eu sempre pergunto nas bancas mas que eu fico muito curiosa porque eu não sou adepta dessa plataforma mas eu tenho perguntado talvez até faça um estudo sobre isso algum trabalho de validação dessa plataforma acho que vai ser uma coisa legal uma coisa que tem inquietado o grupo de pesquisa que eu trabalho também é quantos artigos que você recuperou no Google e que você usou na sua revisão sistemática na sua meta-análise ou no seu trabalho teve algum que você usou? deixa eu abrir aqui para ver eu vi que tem quatrocentos e poucos recuperados mas eu quero saber assim ao final da jornada algum entrou no seu trabalho que foi da base Google você sabe dizer isso? sim sim teve que entrou que entrou na versão final no último mas não foram muitos não mas entrou mas que não tinha nenhuma outra base de dados não tinha pelo menos a gente não encontrou nenhuma outra tá bom vamos saber disso porque normalmente as últimas revisões que a gente fez que testou o Google vou voltar a testar o Google novamente a gente não tinha localizado nada eficiente a ponto de entrar então a gente tinha tomado a decisão temporária de tirar voltar mas aí eu queria saber porque muito que tem de qualidade de evidência vai estar nas bases de dados então acho que às vezes o Google faz com que a gente perca um pouquinho de tempo mas se achou é importante porque a gente tem que repensar a aplicabilidade definida no nosso dia a dia durante o processo que você fez aqui de avaliação extração dos seus dados você fala que você fez a seleção com outro par com outra revisora nesse caso e a extração também mas você não fala do uso dos aplicativos aqui eu vou até olhar de novo porque não está me equivocando deixa eu ampliar aqui minha tela que está bem pequenininho para ouvir você é você não falou nem aqui na seleção e nem aqui na extração nessa seção você não falou quais foram os instrumentos na sua apresentação você falou que usou o Rayan e que usou o Excel e também você fala lá ao final na análise dos dados mas a fase de seleção de extração não compõe a seção de análise dos dados a análise dos dados é outra parte do artigo sabe então aqui ficou assim como é que ela qual foi o recurso que ela utilizou para garantir isso então dentro dos critérios de transparência a gente tem que informar eu acho que dentro dessa seção se você usou o Rayan você coloca dentro da seção de seleção se você usou o Excel coloca dentro da seção de extração só para que fique claro como você seguiu esse passo para que não fique solto porque às vezes a pessoa vai achar que foi um programa revolucionário que a gente nunca viu na vida e na realidade é o que a gente até já usa normalmente no nosso dia a dia então para ficar um pouquinho claro é interessante informar isso agora teve um ponto que me trouxe uma preocupação mas uma preocupação por quê? porque lá no Amistar 2 que é esse instrumento de avaliação da qualidade da revisão sistemática porque essa revisão sistemática ela é boa ela não é boa um critério que eles falam é da independência dos revisores o que é a independência dos revisores? cada um no seu quadrado ou seja você vai ler o seu título e resumo o seu colega vai ler o seu título e resumo e vocês depois dessa fase de leitura vão discutir e bater um papo para saber se vocês estão de acordo ou não com aquela evidência e aí você fez isso na seleção dos seus títulos e resumos mas você escreve durante a sua extração que você fez ali a extração e uma segunda pessoa conferiu a extração que você fez o que que acontece com isso? o que que ele fala lá no Amstar 2? ele fala que você ou faz independente ou que você aplica um teste que se chama capa que é pegar uma amostra fazer dois cada um fazer a coleta da informação da extração de forma independente e depois ver a concordância de respostas para que essa conferência ou essa extração ela fique mais segura que ela seja mais confiável para garantir que não teve um viés eu sei que a sua intenção é a intenção da sua colega obviamente como cientistas e pesquisadoras é claro que é a íntegra em relação a esse processo mas como existe um instrumento que pega no pé da gente em relação a isso isso podia causar algum tipo de problema se pegar um revisor que se apega ao detalhe entendeu um revisor que vai dizer assim eu quero a transparência da informação então o que eu penso aqui como uma forma de remediar a situação agora já que foi feita era que pelo menos uma terceira pessoa pudesse fazer algumas extrações cegamente entendeu não precisa ser todo o banco escolher alguns artigos extrai de forma independente como ele ainda não foi publicado embora esteja submetida e vocês avaliem a concordância e incluam capa para que fique uma informação mais consistente do ponto de vista da exigência de um instrumento como o Amstar 2 então é isso eu não vejo problema em a gente ler e conferir mas aí se a gente puder entendeu aplicar esse testezinho de maneira simplificada se eu não sei lá cinco artigos faz extração pega o que vocês já fizeram aplica o capa verifica eu acho que cinco artigos que representam mais ou menos 10% do que vocês avaliaram de trabalhos eu acho que valeria a pena para enriquecer o seu trabalho e garantir mais a confiabilidade dos seus achados em relação a extração da informação até porque revisão sistemática é para ser replicada na verdade alguém muito entusiasmado e quer replicar o que você fez e de repente acha alguma coisa que ele estava fora do caminhão às vezes isso pode acontecer então eu acho que vale a pena esse tipo de investimento tem uma pergunta aqui que você já respondeu o que você falou na apresentação eu tinha perguntado se algum autor tinha respondido a você aí você disse que não não era o que eu respondi eu te dei o ibope aí depois quando o artigo estava publicado eu me poste a menina me mandou o e-mail eu não respondi podia ter sido triste é triste essa jornada mas era uma curiosidade bem eu queria agora falar sobre a análise dos dados nossa Érica que desafio fazer metanálise meta regressão da análise de subgrupo são tantas as possibilidades que nos traz e a nossa cabeça perde quando tem que fazer uma análise dessa natureza porque você tem que ter a habilidade e a criatividade de imaginar o que que pode dar problema na sua heterogeneidade porque a heterogeneidade estatística é essa que tem o quadrado que a gente vê mas e a heterogeneidade clínica metodológica de diferenciação isso exige de você uma avaliação mais aprofundada do que você está lendo no artigo para identificar padrões padrões que vão se repetindo com características semelhantes para você formar grupos para investigar uma heterogeneidade para no fundo descobrir que nada daquilo era fonte da heterogeneidade então assim é complexo acertar então eu queria lhe parabenizar que o trabalho ficou muito bom mas eu queria lhe dar uma sugestão duas sugestões para você pensar aí com a Vivi e com a Natália existe um teste hoje você fez na subgrupo sensibilidade fez metarregressão tudo isso são estratégias analíticas que nos ajudam a esgotar todas as possibilidades para a gente tentar entender a heterogeneidade principalmente do ponto de vista vamos dizer assim clínico ou metodológico mas existe um teste hoje que nos ajuda a identificar os estudos problemáticos na heterogeneidade estatística que é esse do I quadrado elevado lá de 90% do valor de P isso se chama teste de Galbraith ele é um gráfico na realidade ele é um gráfico que ele gera uma informação em que ele mostra os estudos dentro de um intervalo então vamos supor os estudos vamos supor que seja um intervalo os estudos que estão dentro desse intervalo eles não geram não elevam a heterogeneidade do seu artigo já aqueles que estão em cima ou abaixo são estudos problemáticos que elevam a heterogeneidade do seu trabalho por que eu estou te dando essa recomendação desse gráfico pode não ser para esse trabalho pode ser para outro trabalho porque assim você vai explorar os problemas desses estudos e verificar se você não consegue separá-los em uma análise de subgrupo para conseguir saber se essa heterogeneidade realmente ela tenha ela vai poder ser controlada por características desses estudos que se assemelham aqui em relação à estatística sabe então eu acho que vale a pena fazer eu quando tenho mais de 10 trabalhos ele só se aplica quando você tem mais de 10 estudos você tem 5 até 8 aí eu acho então vale a pena aplicar esse teste ele é bem simples de fazer no STATA e você consegue ter essa visão e pensar começar a imaginar as possibilidades de análise de subgrupo a partir da síntese dessa informação então é só uma dica que você poderia aplicar mas assim é um é um plus aí é um adicional não é necessariamente uma obrigação que você deve colocar agora Erick eu queria que você me respondesse uma dúvida aqui do seu flowchart eu fui como uma curiosa duas eu tenho duas perguntas do flowchart aqui que eu fiquei curiosa bem a primeira ainda voltando no Google você leu 4.400 e poucos artigos muitos artigos eu sei que isso é complexo de ler e dessa leitura toda que você fez você colocou que apenas os 200 primeiros do Google os mais relevantes foram identificados isso não é para essa revisão isso é para outra revisão ainda mais agora que você vai trabalhar no ministério e tem outras outras oportunidades é o seguinte convencionou-se eu nem sei exatamente aonde foi convencionado isso que você deveria ler os 200 primeiros mas eu queria aplicar aqui uma lógica uma lógica até matemática diante disso você leu 4.400 e tantos artigos você localizou no Google 480 mais ou menos não sei exatamente você leu 200 ficou uns 280 isso não representa nem 5% do universo de artigos que você leu que você não leu será que não valia a pena ter lido tudo sabe por quê porque ficou até um pouquinho de fora a ponto de dizer assim eu li tudo olha a diferença eu te dizer eu vi todo o seu trabalho e eu te dizer assim eu vi só um recorte do seu trabalho então eu penso assim se o Google resgata 2 mil trabalhos se o Google resgata 4 mil trabalhos eu acho que não vale a pena o sacrifício sabe de ler mais 4 mil trabalhos mas se ele resgatou 400 e o seu universo era de 4 mil total para ler 200 a mais é quase nada se a gente for comparar a potencialidade da argumentação que você poderia gerar no seu trabalho dizendo que você fez a leitura de todos os títulos e resumos do Google sabe então é só uma reflexão não é um não é um problema a gente usa isso muito porque ele faz essa seleção dos relevantes mas é uma reflexão de de esforço já leu tanta coisa então será que 100 a mais ou 200 a mais seria tão diferente assim não representa nem 5% do seu universo tá então é esse tipo de reflexão para pensar tá agora pode falar na verdade a nossa busca do Google no geral não vieram só esses 416 eles vieram se eu não me engano vieram eu não lembro se foi 17 mil foram 20 mil então a gente por isso que a gente priorizou esses 200 primeiros tanto na primeira busca quanto na atualização aí juntando deu esses 416 agora eu entendi então você resgatou total 416 então isso precisa ficar um pouquinho mais claro porque você viu que a minha interpretação foi diferente a minha interpretação foi no sentido que você resgatou 400 e tanto e fez a leitura de 200 então bom saber então tudo bem mas ficou bom aí a reflexão da gente pensar às vezes que é uma coisa pequena que vale a pena mas assim faz isso então deixa um pouquinho mais claro no texto e foram resgatados na busca 17 mil mas que foram feitas as leituras na busca na primeira busca na segunda busca dos 200 primeiros que representou um total de 400 e poucos artigos porque aí eu acho que fica mais claro olha outra coisa que se eu criei se eu criei de exclusão no seu flowchart aí eu fiquei curiosa eu vou me perguntar aqui agora nos seus critérios de exclusão no seu método não estão descritos que você vai não está descrito que você vai excluir resumos de congresso protocolos de estudo você não escreveu isso lá que seria você colocou que alguns trabalhos seriam excluídos mas aí na sua leitura você decidiu excluir aí eu queria trazer dois pontos importantes número um protocolos de estudo pode não trazer muitas informações mas você tentou avaliar se esse estudo já tinha sido publicado a partir do protocolo esses que estavam só com um protocolo de estudo eles não a gente procurou nas bases de dados para ver mas a gente não conseguiu encontrar tá tudo bem só o protocolo mesmo aí teve que eu não sei se cabe escrever sabe do artigo mas acho que eu também posso não ter posso ter me passado mas cabia escrever em algum lugar só para que pudesse visualizar que não tinha sido localizado talvez lá na lista de exclusões colocar algum comentário adicional alguma coisa assim só por curiosidade agora resumos de congresso vamos lá resumos de congresso o artigo científico é sempre a evidência de melhor qualidade então é sempre aquele ponto em que eu faço avaliação por pares faço por um momento um pouco mais elaborado o congresso nem sempre isso vai acontecer mas lá na Cochrane ele diz que você não tem que colocar as evidências existentes inclusive evidência de resumo de congresso e como é um estudo de prevalência a frequência normalmente é uma informação que apresenta do resumo de congresso então eu queria que você me explicasse porque que você não incluiu o resumo de congresso e também que você colocasse lá nos seus critérios de elegibilidade que o resumo ele foi excluído citar um pouco esses detalhes dessa exclusão assim né especificando o tipo de artigo de publicação de evidência que você excluiu só para que fique um pouco mais claro mas eu queria saber de você não tem problema viu Erika excluir o resumo de congresso mas eu estou querendo trazer uma inquietude mesmo em relação a isso por que que você tomou essa decisão eu não vou lembrar o número específico mas tiveram estudos resumos de congresso que depois a gente foi ver e os autores tinham publicado o artigo com aquele mesmo dado só que com todas as informações e tiveram outros resumos de congresso que assim lendo se assemelhava muito né com o que a gente estava buscando mas não tinha todas as informações que a gente precisava para fazer por exemplo análise de subgrupos não tinha o N de um número né de gestantes com insuficiência de iodo então a gente não conseguia extrair essas informações ou não tinha dados do estado de saúde dessas gestantes por ser uma forma mais resumida então por isso que a gente decidiu excluir então talvez a gente tem que pensar o seguinte você excluiu porque era um resumo de congresso ou você excluiu porque não tinha informação que você precisava para fazer a sua revisão entende são questões diferentes eu dizer que eu exclui o resumo de congresso eu estou assumindo que ele tinha informação e eu optei por não usar é diferente de dizer que não existe informação disponível então talvez a pensar na justificativa não tem problema também se quiser colocar resumo de congresso mas pode ser que um revisor detalhista possa te questionar em relação a isso então é só uma reflexão mesmo para se pensar eu realmente acho que não é a melhor evidência do resumo de congresso até concordo que não não se coloque mas assim a gente eu já faço uma revisão pensando assim quais são os problemas que o revisão vai achar no meu trabalho eu já começo imaginando isso então daqui a gente já recebe tanto parecer que cada detalhe a gente já não vai mais repetindo nos nossos próximos trabalhos então é só uma reflexão para você pensar agora eu fiquei com uma outra dúvida ainda aqui do seu flowchart que você que eu que eu queria entender e aí eu fiquei eu li até voltei no seu método voltei no método do seu trabalho reli também eu achei que não ficou claro você diz aqui que iria incluir gestantes dos três trimestres mas teve uma parte lá na justificativa que você excluiu antes do primeiro trimestre eu vejo depois que você tem nos seus resultados primeiro trimestre dentro do seu flowchart você podia me explicar o que que é isso? você fala que no item 10 deixa eu achar aqui peraí que estou é esse isso item 10 que tem sete estudos esse daqui são aqueles estudos de coorte que não incluíram gestantes de todos os trimestres não tinham gestantes na amostra lá na linha de base nos dados da linha de base então a gente para os estudos de coorte que a gente incluía a gente pegou somente aqueles que tinham na linha de base gestante dos três trimestres gestacionais para garantir a representatividade ah entendi então é que na linha de base no primeiro ponto não tinha gestantes ali ainda até porque podia não ser no objetivo talvez inicial do estudo no ponto de gestantes tá bom não ficou claro isso para mim na hora que eu vi mas talvez possa pensar para ficar um pouquinho mais claro para a gente essa informação eu queria saber aqui uma informação como uma curiosa mesmo agora existe diferença por exemplo vou dar mais aí para o primeiro que eu acho que é mais simples a anemia materna no primeiro trimestre no segundo e no terceiro é diferente a mulher que está chegando no último trimestre tem uma maior probabilidade de estar com um status dentro no hemograma de anemia de ser anêmica por questões fisiológicas da gravidez isso se repete para o iodo? sim de acordo com os estudos que a gente leu para escrever o referencial teórico a gente observa que tem sim os agravos em todos os trimestres de estacionais que vão variar desde as formas mais leves até as formas mais graves mas a gente observa que é necessário um cuidado maior no primeiro trimestre onde tem ali até a 20ª semana de gestação onde a demanda ainda é exclusivamente da mãe então tem esse cuidado aí primeiro e segundo trimestre mais ou menos até a metade do segundo trimestre com esse cuidado mais atenção maior tá entende não foi só uma curiosidade já que eu estou conversando com a especialista eu tenho que perguntar né tirar as dúvidas olha Érica queria te falar outra coisa aqui no seu flowchart você coloca assim quantos foram incluídos na síntese você bota na síntese qualitativa e na síntese quantitativa todo mundo que entrou para a sua avaliação qual entrou para a sua avaliação quant também tá bom é porque você escreve aqui qual parece qual deixa eu conferir aqui se eu estou falando certo você escreve aqui ó síntese é qualitativa talvez qualitativa e meta-análise ou e quantitativa não sei o que você achar melhor bem vamos lá eu fui explorar o seu quadro eu fui ler esse quadro aqui todo olhar com muito cuidado eu gosto de olhar o quadro que é o quadro ele é o reflexo da meta-análise às vezes tem detalhes que a gente se apega ali para poder pensar aí eu identifiquei que você tem um estudo com 24 pessoas e aí eu comecei a ficar reflexiva sobre 24 qual é o papel da meta-análise o papel da meta-análise é pegar os estudos pequenos somar com os grandes somar todo mundo e fazer uma medida ponderada a gente chama aí da medida meta-análise e está tudo bem só que o que acontece eu fico muito reflexiva com embora ele pondere pese durante a sua meta-análise coloque pesos específicos direcionados para que a gente equilibre os grupos eu fico verdadeiramente pensando se um estudo de 24 pessoas ele é capaz de predizer de fato uma prevalência sabe porque é como se fosse assim você já deve trabalhar no consultório né ser atendido pelo menos na clínica na época da universidade quando você está lá você pode receber atender em uma semana 24 pacientes aleatoriamente e todos podem ter uma deficiência de outra e será que isso é uma amostra representativa de uma circunstância ou de uma situação ou de uma população sabe eu acho que 24 é muito pouco e por que eu trago isso porque às vezes ela vai trazer eu não sei se foi o caso desse estudo eu nem observei ele vai trazer uma prevalência alta embora tenha um peso baixo mas essa prevalência alta ou essa prevalência baixa demais causa alguma pequena distorção ali na meta-análise que não é visível então para um estudo de prevalência eu não sei verdadeiramente se vale a pena a gente ter um estudo incluir estudos com uma população menor que 100 indivíduos porque a probabilidade de distorção da frequência é muito grande e embora a meta-análise possa equilibrar isso é algo que se diz eu tenho observado que esses estudos pequenos eles acabam distorcendo o resultado aumentando a heterogeneidade então assim para estudo de prevalência eu recomendaria uma reflexão já que você tem 58 artigos se você tivesse 5 coloca porque é o que você tem mas você tem 58 trabalhos então se você tem 58 trabalhos merece uma reflexão passar um pente clínico para ver se esses estudos de amostras pequenas realmente vão contribuir é diferente de um posicionamento clínico que eu quero avaliar a associação entre dois eventos aí a amostra pequena ela me ajuda talvez mesmo a ver aquele evento de uma maneira mais clara por ser raro ajuda a gerar ali uma medida de associação mas eu não sei se nesse seu estudo não merecia ser um pouquinho mais rígida com esses critérios estatísticos mas isso é só uma reflexão mesmo para se pensar não há nenhum problema no que foi feito está tudo correto mas é que a gente repete tantas vezes a mesma forma de analisar dados e às vezes a gente começa a perceber pequenos detalhes que mudam o resultado e traz um resultado mais fidedigno pensando naquelas questões estatísticas e epidemiologia então é só uma reflexão sobre isso outra reflexão e aí foi até interessante que vocês trouxeram aqui que o dado é desatualizado o dado de algum pesquisa de diodo no Brasil não tem digestante só é desatualizado é antigo e aí você trouxe aqui um dado na sua meta-análise de 2005 até vou ter aqui como pergunta será que uma coleta de dados de 2005 retrata uma prevalência mundial mais atual aí volto para essa questão dos seus 58 trabalhos sabe se você tem 58 trabalhos se você tem uma informação mais recente e você pode qualificar o seu dado será entendeu que não vale a pena escolher esse artigo de 2005 já que você pode ter artigo aqui dos últimos 10 anos entendendo o que dos últimos 15 anos são reflexões sabe tá deixa eu só te dar uma dúvida com você que artigo é esse de 2005 não é é peraí deixa eu mostrar aqui é um conceito de Azizi Azizi 2005 aqui período do estudo do Irã tem 131 participantes mas é isso isso é só uma reflexão sabe não é um isso não é um problema é só uma reflexão mesmo da gente pensar nas nossas argumentações tá deixa eu ver aqui ah tem uma questão aqui no gráfico não no seu deixa eu achar aqui a sua tabela 3 no intervalo de confiança da prevalência tem um resultado negativo depois dá uma olhada o resultado do intervalo de confiança tá negativo aqui pra mim apareceu negativo pode ser algum erro de formatação de educação tá só dá uma conferida é o deixa eu te dizer aqui qual é é o trimestre estacional é e aí tem assim não observada heterogeneidade aí eu fiquei na dúvida porque você tem três estudos esse não observado você quer dizer zero não foi calculado esse daqui foi o resultado de acordo com o que saiu do estátua então não foi não foi possível ser calculado aí apareceu assim como não observado eu acho que não sei pelo tamanho né o número de estudos que foi pequeno foram só três não até com dois estudos ele aparece heterogeneidade tem que ver qual foi o problema do erro no estátua ele não deixa de emitir não a heterogeneidade se você tem três estudos e os três estudos tem a medida tem o valor se ele tiver o valor descrito lá bonitinho ele não deixa não aí você tem que só ver porque pode ser um errozinho antes desse erro é só dar uma revisada pra ver o que é que aconteceu tá aí Érica eu fiquei na expectativa dos resultados da meta regressão aí você falou tão timidamente nos seus resultados passou correndo assim ó falei e fui embora entendeu fiquei esperando ver o resultado da meta regressão uma tabelinha pequenininha com os valores de p porque tão curiosa que eu sou fiquei na expectativa e você não apresentou por que que você optou por não por não apresentar então a gente não apresentou primeiro por conta do número de tabelas né que geralmente as revistas limitam né e aí não não ia dar pra colocar tudo e como não teve assim nenhum resultado né que a gente esperava assim pra explicar né as causas da heterogeneidade a gente preferiu não colocar mas eu fiquei curiosa eu fiquei curiosa quase que eu escrevi me manda um output aí pra ver o balão da meta regressão mas tudo bem eu queria falar alguns pontos já tô concluindo gente da discussão que eu queria te perguntar o ponto número um é o seguinte você apresenta aqui um resultado da China sobre os efeitos o estudo de coorte os efeitos da ausência de iodo né pra afeto pra criança a minha dúvida foi será que não tem uma revisão sistemática sobre isso por quê você depois pode ver se tem ou se não tiver tudo bem mas eu quis te perguntar porque a revisão sistemática é evidência você tá fazendo uma revisão sistemática o legal é você apresentar um resultado sustentável em outra revisão sistemática então se não tiver acho que de repente algum comentário simples dizendo que não tem é interessante tem? você sabe dizer se tem sobre esse tema? sobre os despétios? é que a gente saiba a gente não encontrou assim nem que avaliasse em todos os continentes né claro que tem de onde não seria sobre a prevalência seria uma frase o coorte conduzido na China com 2.800 gestantes adultas mostrou que a insuficiência de iodo afeta negativamente o desenvolvimento capital se não tem sobre esse tema revisão para te ajudar nessa sustentação entendeu? tá assim eu vou buscar de novo mas eu acho que deve ter sim alguma coisa acho que a gente viu alguma coisa quando a gente fez a busca lá no Próspero tá então preferencialmente quando você for fazer uma discussão de revisão sistemática quando você tiver revisão sistemática sobre o tema use comparações de revisões sistemáticas para poder te ajudar um pouco melhor nessa argumentação eu queria te falar uma outra coisa aqui na discussão eu teria um pouco de cuidado com o uso do termo representatividade da amostra você fala assim que você que o seu estudo tem como uma fortaleza se eu não me engano a representatividade das amostras a sensação que eu tive quando eu li isso é que os estudos que foram incluídos tinham amostras representativas e as amostras representativas elas exigem de você um cálculo do tamanho mínimo da amostra então um estudo com 24 pessoas não é uma amostra representativa certamente então assim eu entendi que você quis dizer a representatividade dos estudos em relação a resolução temática mas quando a gente trabalha em tecnologia e botar representatividade da amostra isso dá uma certa confusão para o leitor então o que eu convocaria talvez eu escreveria que esse estudo ele abarcou um número de trabalhos de todo o país podendo ser representativo de cada continente mas não trazer especificamente representatividade da amostra que isso é uma coisa muito específica de processo de amostragem populacional seleção de participantes e a sua revisão temática ela não fez esse tipo de avaliação não considerou isso como um critério de inclusão dos artigos na hora da sua metanálise então só ter cuidado com esse termo específico para isso em relação em relação aos seus avaliação do do instrumento de qualidade metodológica do JBI é só uma um comentário simples é que para o leitor eu fiquei na expectativa ali eu saí contando quantos tinham resposta sim quantos tinham resposta não para saber quantos critérios ele tinha atendido ou não embora ele não seja um instrumento quantitativo acho que vale a pena colocar uma coluna e colocar assim se ele atendeu cinco itens cinco de nove só para que fique mais fácil visualizar o leitor ali quantos itens que a pessoa acertou do total de nove isso não vai enviar a gente uma pontuação para que ele diga que o artigo é bom ou não mas é só para facilitar ali eu gosto de olhar porque tem alguns itens embora ele fale de maneira geral todos os itens tem alguns itens que são bem importantes são mais importantes até do ponto de vista epidemiológico então se a pessoa falhou em um item muito importante eu já começo a ver o estudo dela com um outro olhar eu digo até que tem um embasamento do nosso olhar em relação a isso mas por quê? porque aquilo era tão importante ela falhou no que era básico então eu acho que de repente botar essa pontuação só chama uma atenção eu não sei se é formato na UNB ter conclusão e considerações finais então talvez não sei se precisa de tantas informações eu expliquei pela conclusão ou pelas considerações finais se for uma exigência tudo bem mas eu acho que como teve a conclusão da dissertação as considerações finais com muita informação concluindo finalizando a sua dissertação mas é só uma reflexão mesmo que pode ser até dar uma exigência para o programa bem e eu queria lhe fazer a última pergunta é de acordo Érica com seus resultados qual é a conduta que você espera dos profissionais de saúde a partir da sua evidência científica qual é a contribuição que você vai dar para o nutricionista o enfermeiro o médico que está lá na atenção básica atendendo essa gestante qual é a contribuição que você vai dar para o médico que faz atendimento da gestante ambulatório na rede particular então qual é a sua contribuição hoje do seu resultado para a evidência científica e eu queria que você me contasse o que você achou de fazer revisão sistemática nesse mundo nesse novo mundo o que você conseguiu perceber da importância da revisão e se hoje você pudesse escolher entre fazer uma pesquisa clínica na revisão sistemática se você pudesse escolher porque não teve escolha nesse momento mas se pudesse escolher você faria tudo de novo eu acho que eu faria tanto que eu aceitei uma segunda revisão sistemática só que agora com R2 além do que eu vou fazer também lá no ministério mas assim em relação a uma conduta então o que a gente tira com base nesses achados que só o sal por si só não está conseguindo suprir essa necessidade durante a gestação então a gente tem que ter um cuidado com essas gestantes e incluir uma outra forma para a gente suprir essa necessidade mínima que essas gestantes precisam só que por outro lado também assim é tanto que não tem ainda uma evidência de que a suplementação é necessária por quê? porque a gente como já foi falado a gente tem que ter uma outra medida que seja mais sensível para avaliar esse estado nutricional durante a gestação a gente tem que avaliar as outras fontes que estão vindo para essa gestante não só o sal então tem outros alimentos também que a gente tem que avaliar se ela consome ou não então tem que ser a suplementação é sim uma possibilidade mas com cautela é por isso então que o estudo ENDI está em andamento justamente para a gente identificar se primeiro ponto a quantidade de sal iodado a quantidade do iodo no sal está adequada e o segundo ponto é se precisa da suplementação para esse grupo específico deixa eu tirar uma outra pergunta quando eu me lembro quando eu fazia minha coleta de dados do mestrado e consequentemente ficou um pouco pro doutorado eu ia lá na atenção básica e aí eu coletava o sangue daquelas mulheres para poder avaliar os níveis de hemoglobina para saber se ela tinha anemia ou se ela não tinha anemia mas tem alguns exames que não estão inseridos no acompanhamento de rotina pré-natal pensando naquilo que é importante aí agora a gente vai para o nível de saúde pública o rastreamento que a realização desses exames com rotina seria importante esse é um exame caro considerando os custos que ele pode ser feito porque por exemplo o hemograma você vai fazer ali teoricamente já está incluído na rotina então é básico chegou fez o hemograma para poder mensurar esse nível de uso hoje eu não sei se faz parte na época que eu me lembro não fazia parte dos exames obrigatórios hoje isso mudou é caro para poder fazer rastreamento porque só a questão da digestão não é suficiente para a gente ter certeza se aquela mulher tem ou não tem aquela deficiência é que nem suplementar ferro hoje meio que se convencionou que a mulher deveria teoricamente suplementar mas pelo menos faz um primeiro exame ali o hemograma para ter uma noção inicial e aí o médico mais cuidadoso o enfermeiro mais cuidadoso o nutricionista mais cuidadoso vai lá e pede uma ferritina entendeu de forma adicional mas a ferritina já é um exame mais caro então ele não está incluído como uma rotina então é caro fazer um rastreamento dessa população esse exame é caro tá então para fazer o rastreamento não é o a concentração de odorinária não é um método mais adequado porque ela é adequada para fazer em nível populacional e não individual então teria que ter algum exame aí de sangue e aí passa a não ser tão barato né quando vai para um exame de sangue entendi tá bom estou satisfeita e parabéns obrigada Ana obrigada pelas suas considerações é é muito bacana quando a gente tem alguém que trabalha com o método né para sempre ajudar a gente passar algumas orientações a mais então assim todas as orientações de forma que você falou essas coisas né que passou despercebido por exemplo pico né na verdade tá escrito na na dissertação então tá lá o ezinho do peco né foi só vício de linguagem que a gente sempre fala pico 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 e aí na verdade a gente sabe que é um peco mas foi um erro que passou batido mesmo e olha que a Érica viu eu via vive eu via mas a gente já passou batido então essas suas sugestões em relação ao critério de exclusão né das gestantes do primeiro trimestre coisas que não ficaram tão claras assim a gente vai ajustar na na dissertação é deixa eu ver o que mais eu tenho que em relação a questão que a Érica comentou que eu queria só fazer né um esclarecimento é muito bacana quando a gente ter uma opinião tanto do lado clínico quanto do lado metodológico pra que a gente consiga ter assim os ajustes mais importantes pra dissertação dela ficar a gente já entende que ela tá redondinha mas pra ficar mais redondinha ainda e o que uma coisa que eu queria deixar clara Érica comentou na verdade né que o artigo dela tá under review nesse momento e tá numa terceira revista mas as duas primeiras revistas que negaram o artigo a gente não teve nenhuma crítica de método e resultado nada não foi falado nada sobre a nossa metodologia e sobre o nosso resultado as críticas elas são mais assim de cunho pessoal então são coisas que infelizmente a gente não tem nem como responder por exemplo o autor dizer que ele não concorda com o ponto de corte que o MS usa então assim aí o que a gente vai fazer né aí eu não tenho nem como responder um revisor que na verdade ele não é uma crítica do trabalho né é uma crítica dele em relação ao MS e aí não tem o que a gente pode fazer então assim só pra ficar claro isso agradecer suas sugestões e dizer que assim pelo menos da resposta que a gente já teve né em relação às outras revistas assim o método os resultados eles estão ok né eu digo isso porque você fez essas sugestões né tanto do teste do CAPA quanto esse outro teste né de avaliar a questão talvez né dessa subanálise de grupo e aí depois quero até pedir pra Vivian fazer deixar né o comentário dela já que essa parte é analítica né a Vivian sabe mais do que eu então queria que ela pudesse depois complementar a minha resposta então assim e e só pra complementar essa sugestão sua de risco de viés também apesar da gente ter o apêndice 4 que quase sempre ele entra com material suplementar onde a gente tem a resposta sim ou não pra cada um dos das perguntas de cada um dos artigos tá mas a gente pode fazer essa análise mais global igual você sugeriu né pra ter uma ideia então dessa questão e só pra fechar também é é eu acho Érica que você na dissertação a tabela não tem aquele dado negativo tá bom aquilo lá ou foi um erro de digitação ou acabou pegando uma tabela que não foi a última que a gente fechou tá então aquele dado na verdade não tá aquele menos na frente do 3 não existe não eu vou olhar lá de novo é que lá a gente tem que corrigir depois tá bem então vou passar a palavra pra Vivi agora e mais uma vez agradeço viu Ana suas considerações Ana muito obrigada e aí eu quero fazer algumas coisas bem pontuais aqui sobre suas sugestões lá na análise é mas assim coisa a gente só quer receber a gente recebe de braços abertos suas considerações todas são muito pertinentes mas assim você sabe que nós somos pessoas que te seguem né que te acompanham que estão antenadas no que você está fazendo então desde o momento lá da sua defesa de doutorado que eu estava lá sentada na cadeira da criança tudo a ruiz apresenta tudo desde aquele momento a gente já está ligado nessa questão do gráfico né o GalBR também naquela análise da 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 imputação dos dados lá dos do gráfico do princípio né a gente está ligado então o que aconteceu com esses dados da Elisa quando a gente foi tentar a gente estava num processo de migração do Stata 15 para o Stata 16 que até acompanhou um pouquinho disso nós ficamos tempão tentando converter o modelo aqueles dados eram justamente da Erika e o que aconteceu quando a gente tentava fazer a análise do dado da Erika no Stata 16 que era o que a gente tinha melhor usando o comando meta né que é o mais autorizado ele calculava aqueles intervalos de confiança negativa então por isso que a gente com certeza a Erika colocou uma versão né passou foi uma versão anterior né e a gente vai corrigir isso né que bom que você observou isso e aí a gente tentava também fazer a imputação dos dados e a gente não conseguia imputar nada não sei se você lembra disso lembro lembro e tal e que que no final nós decidimos voltar pro Stata 15 pra fazer usar o metaprop então assim aparentemente o meta ainda não é não tá adequado pra data prevalente pra estudo de prevalência e quando a gente volta pro Stata a gente perde um pouco dessas possibilidades porque a gente não consegue usar os cálculos do metaprop pra poder calcular essas outras esses outros dados pelo menos no estudo da Erika isso não fazia diferença a gente fazia e ele não apontava pra nada então assim naquelas decisões o que nós vamos tirar pra caber no manuscrito pra revista a gente acabou tirando aquilo que a gente não conseguiu ver o resultado mas assim eu só queria trazer esse olhar pra você pra você saber que a gente tá te ouvindo a gente tá te ouvindo tá te ouvindo tá te ouvindo já tem tempo eu acho que se a gente tivesse um estudo aqui da cociação a gente teria seria obtido poderia ter avançado melhor nesse plus que você fala que a gente tá muito ansioso pra poder fazer também mas que a gente não conseguiu avançar pra isso ainda porque o dado era o dado de prevalência essa é uma das coisas que você coloca porque eu só queria trazer esse feedback pra você porque a gente tá te ouvindo e lá da cociação dela a gente tentou fazer mas infelizmente o resultado não ficou legal aí só outra coisa que eu queria debater com você essas reflexões que você traz são muito legais a gente também tem todas elas a gente pensa em todas elas essa questão por exemplo da gente usar ou não usar o Google às vezes parece de fato que no caso da Erika ainda a gente teve alguma resposta mas às vezes acontece de realmente não vir nenhum artigo novo só que aí a gente vai lá e esbarra no que? acho que você tá começando a precisar de publicar essas coisas pra gente poder te referenciar e esbarra numa recomendação da colaboração que pede pra gente usar três usar a internet como uma fonte de dados e aí o que a gente tem de melhor pra usar internet como um todo como é é o Google então a gente acaba assim a partir de algumas coisas que a colaboração que ele me coloca a gente fica meio que tentando amarrar porque se o revisor que chora a gente tem pelo menos essa referência olha a gente fez por causa disso mas a gente tá ansioso pela publicação dessas suas reflexões pra gente poder ter o pessoal tá animado em fazer isso porque eles estão inquietando na hora de fazer revisões sistemáticas eu acho que vi um escudo mostrando pra gente que de fato isso não tá agregando né é uma coisa que vai melhorar muito o processo e a gente tem que tentar melhorar o processo de revisão sistemática porque revisão sistemática é uma coisa que tira o curto né seis meses a gente tem que atualizar muito eu não tenho que otimizar acho que você tá coberta de razão né eu só queria botar isso que assim coisa que você já falou pra gente antes né e que a gente acaba enfarrando nessa situação e aí tem mais uma coisinha que eu quero refletir contigo também que é sobre essa questão dos estudos pequenos né com a moça pequena você tem certeza que nós somos empatistas uma vez eu escutei né o nosso professor Maurício né que foi uma pessoa que colocou tanto na minha informação quanto na sua né nessa questão da saúde formada por existência ele colocando isso também se o estudo não é bom não tem representatividade pra que que eu vou colocar ele eu lembrei direitinho dele falando isso aí a gente esbarra de novo mas como que eu vou justificar isso né então é por isso que às vezes a gente acaba incluindo né porque se a gente tem uma recomendação que não é pra usar risco de viés como critério de inclusão e nem de exclusão né que não é pra tirar os estudos da revisão sistemática com base nisso e essa é uma recomendação que eu creio né com certeza você está me acompanhando porque você é uma estudiosa dos métodos da revisão sistemática aí a gente fica numa situação difícil tá eu concordo contigo o que que isso está agregando não está piorando não está desforcendo aí quando a gente vai lá pra avaliar a gente tirou fez a análise de atividade tirou os pequenos não mudou entende nós tivemos esse cuidado também algumas coisas a gente não fizemos muitas coisas né antes além do que a gente fechou né o escopo da análise final então assim são algumas coisas que é mesmo caso de tirar os estudos mais antigos tirar os estudos menores né às vezes a gente tira pra ver se faz a diferença aí seria ótimo a gente teria aquele subgrupo mais lindo que é o que a gente deseja mas aí a gente tentou fazer isso fizemos um corte de 10 anos que é o que você deve ter visto lá no subgrupo né pra analisar só aqueles dos últimos 10 anos mas a gente acaba não encontrando mesmo né essa heterogeneidade só pra deixar claro que também é uma coisa que é muito frequente nos estudos observacionais e principalmente nas metanagens de prevalência então assim quando nós olhamos pro final do trabalho da Érica a gente não 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 viu assim que o trabalho dela tava destoando muito do que a gente encontra agora eu concordo contigo plenamente que a gente precisa se debruçar enquanto método pra esse tipo de estudo porque talvez os métodos que nós estejamos usando hoje que sejam desenhados pra meta-análise de estudos de associação ou de estudos de acompanhamento não podem ser os mesmos dos estudos pra prevalência a gente tá calculando a mesma heterogeneidade quando na verdade é uma coisa que é que é herente ao estudo observacional completamente diferente tá muito diferente e aí eu escutei algumas pessoas também fazendo esse tipo de crítica de que é necessário que a gente se debruça sobre o método em si esse método ele é aplicável todo mundo usa mas ele de fato ele tá correto né e isso aí a gente tem que continuar pensando mas assim também junto com a professora Natália eu te agradeço muito pelos seus comentários e sabe que assim você só agrega a gente tá te acompanhando a gente tá eu gostaria de te agradecer né porque você sentou conosco pra poder ver esses dados né trabalhou comigo nesses dados um dia a gente chegou a conclusão de que de fato estávamos indo no caminho certo e isso nos deu mais segurança pra continuar tá então assim sua presença é sempre muito importante aqui pro nosso grupo nós estamos muito muito felizes com as suas considerações eu agradeço muito mesmo a sua participação aqui mais uma vez que bom Natália ok então finalizamos a aguição e agora então vou pedir pro Abrantes mandar o link pra que a banca eu e a Vivian pra gente vá pra salinha da deliberação então por favor ok voltamos todos não Anderson ok é é é bom então depois depois de uma difícil deliberação da banca então a banca deliberou então pela aprovação do seu trabalho pela qualidade que você apresentou parabéns é a banca ficou muito satisfeita com seus resultados com seu empenho com seu estudo com tudo que você né desenvolveu ao longo desse trabalho então queria agora assim te parabenizar falar que assim eu e a Vivian a gente está muito orgulhosa de você é a primeira defesa dentro do nosso projeto do End apesar de não ser diretamente com os dados do End mas é a primeira defesa nossa dentro do End então a gente está muito feliz muito satisfeita e eu queria só reforçar o que eu já falei pra você várias vezes que você assim foi um diferencial na nossa equipe tanto na coleta quanto na em toda parte da revisão sistemática com sua dedicação seu carinho com as nossas gestantes mesmo você não usando o banco do End você continuou na coleta foi sempre muito solista muito dedicada muito atenciosa então assim eu e a Vivian a gente fica assim com o coração cheio de alegria em poder defender você hoje ver que seu trabalho foi assim a gente conseguiu finalizar ele de um jeito muito bom muito bacana e agradecer mais uma vez por você ter tido interesse em participar do nosso grupo de pesquisa e ter ficado aqui com a gente viu foi muito bom deixa eu só complementar Natália antes da Érica falar só pra complementar claro gente pra quem não conhece a Érica a Érica é uma pessoa assim é um ser humano de coração e mente é muito bom poder conviver com a Érica a Érica é uma pessoa que a gente tá muito triste dela saindo pra trilhar novos caminhos agora que a gente nem sabe se ela vai querer a gente de novo se ela vai voltar pro doutorado mas é porque é muito bom estar do lado da Érica a Érica não coloca obstáculo a Érica ela consegue entender que os desafios são colocados pra todos e que temos que fazer grandes esforços e dificuldades pra poder vencê-los principalmente no contexto da pós-graduação com toda a falta de estrutura que nós temos nas instituições públicas de ensino e isso nunca foi um empecilho pra ela ela nunca reclamou ela nunca foi ruim de a gente não poder ofertar pra ela uma estrutura melhor que ela mereceria receber como aluna e às vezes a gente tem as limitações que nós temos de financiamento de estrutura de tudo mais que nós temos dentro da universidade pública então ela abraçou isso abraçou todo o trabalho dela era de fato um sonho uma vontade um desejo em momento nenhum ela desanimou mesmo com todas as dificuldades que não foram poucas e a gente eu faço as palavras da Natália minha e eu quero só complementar a Érica que você é um ser humano mais do que sim é uma brilhante agora cientista também eu acredito que você volta pro doutorado mas é uma pessoa que eu vejo uma grande um caminho na vida acadêmica porque eu acho que você tem toda a vocação pra isso mas que além disso você é um ser humano ímpar que eu gostei imensamente de conhecer ter do meu lado parabéns por ser essa pessoa que você é além de ser essa aluna tão bacana essa orientanda tão maravilhosa obrigado por tudo no contexto do projeto e nos demais contextos também que você teve a oportunidade de conviver conosco parabéns você merece muito e isso é só o começo eu tenho certeza você tá sem som né eu fico emocionada com as palavras de vocês assim dá vontade de chorar porque é é isso né assim era um sonho né assim a realização de um sonho pra mim então eu abracei com certeza o projeto e assim é claro que eu não vou deixar de dar apoio ao projeto às meninas porque é uma coisa que eu gosto né de fazer assim acabei me envolvendo muito com com a pesquisa né com a coleta então assim é difícil a gente acaba ficando apegado e é difícil a gente desapegar então assim pode ter certeza que eu não vou desapegar vou voltar né depois é e eu só agradeço assim eu falo mesmo pras meninas né do projeto que o nosso grupo nossa equipe ela é muito unida e a gente é muito agraciado de ter vocês sempre com a gente né é a gente às vezes comete algum erro e aí entra em desespero e aí vocês têm o poder de acalmar a gente é e resolver a situação depois então assim a gente é muito agraciado de ter vocês enquanto orientadora e amigas é porque é importante né pra gente esse acolhimento então sou muito grata é e sou muito grata também a banca a Ana né que participou da minha qualificação e fez tantas contribuições e com a página dela né no Instagram a gente acaba seguindo o que ela fala e aprende tanto né então assim eu só tenho a agradecer por isso também por essas contribuições por esse conhecimento que vocês passam pra gente muito obrigada mais uma vez agradeço a você Anderson pela parceria no End pela parceria aqui que seja o início de frutos que a gente possa colher depois Ana obrigada mais uma vez pela parceria de sempre obrigada viva minha amiga do coração minha coorientadora linda rainha da revisão sistemática e da estatística obrigada por todo o apoio por você estar sempre junto com a gente não só na Erika na Isis nas meninas todas nosso grupo todo é muito bom poder trabalhar com você viu muito obrigada e Erika meu bem aproveita sua tarde que agora você é mestre parabéns parabéns obrigada obrigada Obrigado.